FIUMAR VERENHA DIFUGAÇÕES O PONTÊNCIA DO DO GRANDINHOS Alô galera tô ouvindo, lá de fora fazendo a coisa nova, bota o boom pra ter mim É uma pegada muito boa, envolvente, que deixa a culpa lá dentro, balança sem perceber É uma pegada misturada com o fondant, todo mundo tá dançando, sempre é hora de parar Vou mexe, mexe, quero ver você mexer, pisa, pisa no piseiro, o boom bota pra quebrar Ô pisa, 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 pisa no piseiro, ô pisa, 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 o boom bota pra quebrar Ô pisa, 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 pisa no piseiro, ô pisa, 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 o boom bota pra quebrar Ô pisa, 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 pisa no piseiro, ô pisa, 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 o boom bota pra quebrar Alô galera tô ouvindo, lá de fora fazendo a coisa nova, bota o boom pra ter mim É uma pegada muito boa, envolvente, que deixa a culpa lá dentro, balança sem perceber É uma pegada misturada com o fondant, todo mundo tá dançando, sempre é hora de parar Vou mexe, 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 quero ver você mexer, pisa, 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 pisa no piseiro, ô pisa, 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 o boom bota pra quebrar Ô pisa, 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 pisa no piseiro, ô pisa, 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 o boom bota pra quebrar Ô pisa, 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 pisa no piseiro, ô pisa, 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 o boom bota pra quebrar Ô pisa, 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 pisa no piseiro, ô pisa, 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 o boom bota pra quebrar Rio Mar Ferreira, de Infulcações, com propência por Tocadinhos Valeu, galerinha boa Aô, negócio é o bom, menino Rio Mar Ferreira, divulgações, com propência por Tocadinhos O que vou fazer da vida, sem você por perto Eu busco uma saída, mas nada dá certo Tentei te procurar Falar do meu sentimento Dizer que a sua falta Tá me matando por dentro E sem você aqui Meu mundo é preto e banco Aonde está você Vem que eu te amo tanto Aonde está você Não sei Sou farolém Sou farolém Aonde está você Não sei Sou farolém Sou farolém Sou farolém O que vou fazer da vida Sem você Sem você Eu busco Eu busco uma saída Mas nada dá certo Tentei te procurar Tentei te procurar Falar do meu sentimento Falar do meu sentimento Dizer que a sua falta Tentei te procurar 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 Os seus pais não me aceitam essa casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Já que eu não posso te ver, embasar no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim e eu vou metê-lo louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá De agora eu tô solteiro e vou guitar pra todos Tem que acabar essa noite Ten que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Quem não tiver os dedos de giro Não vai não, hein Os seus pais não me aceitam Essa casa Já que eu não posso te ver Vou passar aí pro rolê Meus amigos já estão na balada Já que eu não posso te ter Embaçar no rolê Mas ao menos assim Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi deu pra mim e eu vou meter o louco Não importa o que diga eu não vou voltar Adeus curta a sua vida eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vá Tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tem que acabar Só no chinado da chinela Aô, bagaceira, velho Olha nós aí, coração em magoado Tô vendo outra vez Cada um pro seu lado, agora eu sou mui Fica aí, vai incender, que não me deixa amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começamos outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despedir a cama Para os corações divididos A todos os casais que se amam E amores mal resolvidos É pura dos apaixonados Que vão com orgulho ferido Tô indo em quarto separado Tô vendo do tempo perdido Remédio pra despedir a cama Para os corações divididos A todos os casais que se amam E amores mal resolvidos É pura dos apaixonados Que vão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo do tempo perdido E pra cantar comigo, chega pra cá Dona do tempo perdido Dona do tempo perdido Dona do tempo perdido Esse cara é moral E fazenda do tempo perdido E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começamos outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despedir a cama Para os corações dividido Para os corações divididos E amores mal resolvidos É pura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despedir a cama Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É pura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Aô, paixão danada E essa daqui é parra da corações, hein Cê tá doido, menin Oi, adiante, a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Eu sei que vai ser senhor, se Deus quiser Hoje eu tô seu homem, tu é minha mulher E tudo tem seu tempo, o nosso chego Aliança dos Espíritos, nosso amor Ele se dá tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve, yeah É, 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 é Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Só a miséria Oi, é o dia que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Eu sei fazer oitinho se Deus quiser Hoje eu sou seu ontem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo e o nosso chegou Alinha o sono desde o nosso amor Felicidade tudo o que a gente quer Pode contar comigo porque deve É, 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 é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que amor pra vida inteira Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto A gente brigou, ela tá castigando É todo minuto um vídeo se rebolando Meu coração não tá aguentando Eu ligo pra ela, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele lobby quente Minha galega, minha galega Senta no colo que te deseja, vai Rebala pro colo que te deseja, vai Minha galega, minha galega Rola pro colo que te deseja, vai Senta no colo que te deseja, vai Minha galega, minha galega Senta no colo que te deseja, vai Rebala pro colo que te deseja, vai Minha galega, minha galega Senta no colo que te deseja, vai Rebala pro colo que te deseja, vai Minha galega A gente pingou, ela tá castigando É todo minuto um vídeo derrebolando Meu coração não tá aguentando Eu ligo pra ela, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Tô dando de lá aquele love quente Minha galega, minha galega Tenta no colo e que te deseja, vai É bola pro colo e que te deseja, vai Minha galega, minha galega É bola pro colo e que te deseja, vai Tenta no colo e que te deseja, vai Minha galega, minha galega Tenta no colo e que te deseja, vai Fica no colo que te deseja, vai Minha galega, minha galega Fica no colo que te deseja, vai É bola pro colo que te deseja, vai Ajeita o bigode Aê nega, seu bom menino Tá com saudade do beijo gostoso Cola seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me amas, muda de cidade Cola que me ama Arruma as balas e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Aô, cachaça, véi Tá com saudade do beijo gostoso Cola seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me amas, muda de cidade Se tu me amas, muda de cidade Cola que me ama Arruma as balas e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem 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 Cuida de mim Pega o Guanabara e vem E essa é mais uma homenagem aí Essa vai por ser minha vida Pra que tentar seguir? Pra longe de mim Pra que tentar insistir Em outra direção Pra querer deletar Meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Eu sei que ainda sou Amor da tua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O seu nome é amor Não, não vou negar Não, não vou mentir É o que eu sinto Não está aqui Por isso que eu te peço Toma mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Amor da garceira, né? E a galera chega mais, chega mais, chega mais Pra que tentar fugir? Pra longe de mim Pra que tentar fugir Em outra direção Pra que deletar Meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Eu sei que ainda sou Amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O seu nome é amor Não vou negar Não vou mentir É o que eu sinto Por isso que estou aqui Por isso que eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Chora não baby Chora não baby Vai tocar no coração Música Lembra daquele garoto que sentava do seu lado Te ofereceu no requei, um chado e se amassado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bola Diz que via eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquela flor que deixava no portão Sempre assinada no cartão Romântico Amoreno Romântico Amoreno Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no requei, um chado e se amassado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bola Diz que via eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquela flor que deixava no portão Sempre assinado no cartão Romântico Romântico Amoreno Romântico Amoreno 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 Legenda por Sônia Ruberti Dei que me conheci, já é que luta, é que puteriou Deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga matado Nunca vi um chanel no lugar de um chapéu Cheio de terra, unha de gel Doce cabana agora foi tocado Pelo perfume com cheiro de mar Ela que era cheia no toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patecinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patecinha virou boiadeira Desde que me conheci, já é que luta, é que puteriou Deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga matado Nunca vi um chanel no lugar de um chapéu Cheio de terra, unha de gel Doce cabana agora foi tocado Pelo perfume com cheiro de mar Ela que era cheia no toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patecinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patecinha virou boiadeira Cê tá doido, menininho Valeu, valeu Alô, coração bandido Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, aportei todo meu dinheiro Hoje eu saio da mesa roiando pra baixo Até o cachorro latindo pedindo churrasco Por ela eu virei o apostador Pra ganhar o seu amor Oh Rainha, oh Rainha Soge comigo que eu te prometo, prova que me ama Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, aportei todo meu dinheiro Hoje eu saio da mesa roiando pra baixo Até o cachorro latindo pedindo churrasco Por ela eu virei o apostador Pra ganhar o seu amor Oh Rainha, oh Rainha Pode comigo que eu te prometo, prova que me ama A ver o negócio bom Yeah I heard negative Eu vou Cuidado de mim Preciso de alguém Cuidado de mim Estou cansado De viver assim Estou só Estou só Estou só Vem que eu preciso Você vem perto É que eu preciso Traz seu calor Desse seu sorriso Seu amor Do seu amor Amor Levanta a casa Em saudade Atualiza o caso Eu pego Meu sorriso É meu remédio Vai! Vai! Sua presença Amiguinha Tudo é Tudo é bonito Entre nós Emoção Emoção Valeu Valeu! Música 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 Cê tá doido Cê tá doido menino Isso é Eric Fernandes Música 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 E só ficou lembrança, uma recordação, depois que a gente terminou, e acelera o coração. Só de pensar, nos abraço forte, a gente se abraçava. E na minha mente, nunca esqueceu, de tudo que a gente viveu, vou aguentando a dor do coração, e a solidão me pegou. E quando eu te vi, eu me apaixonei, logo no teu sorriso, eu me encontrei. Você me deixou louco, eu vim de tudo pra te conquistar, e você não está, fazendo de difícil, eu sei que você me quer. Você me mudou, me levou ao céu, eu me apaixonei, na sua boquinha de mel. Você me deixou louco, ó meu doce mel, a seu poder se conquistar de novo. Vem me amar, vem me tirar desse suporco, a seu poder se conquistar de novo. Vem me amar, vem me tirar desse suporco. Meu amor, você sabe que eu te amo, eu só quero você. Meu amor, você sabe que eu te amo, eu só quero você. Sou Fabiana, a dona do meu coração, você é tudo pra mim. Você foi embora, e me deixou na solidão, te amo, te amo, te amo. Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar. Você é minha inspiração, a dona do meu coração. Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer. Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer. Se era amor ou não, essa mulher bandida. Pelo fio do Oliveira. Uou, paixão! Eu estou apaixonado, que louco por você. Coração desesperado, sem saber o que fazer. Você entrou em minha vida, e me deixou num beco sem saída. Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer. Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer. Se era amor ou não, dessa mulher bandida. Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer. Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer. Se era amor ou não, dessa mulher bandida. Eu estou aqui, na mesa de um bar. Deixando te esquecer, tentando superar. Mas você não sai, da minha mente. E o meu coração, é independente. Momentos que passamos, junto. Você é a dama e o vagabundo. Olhar e troca de olhar, amor e troca de amor. Vão viver feliz, em um jardim de flores. E com o tempo eu vou. Vem doidão, vem doidão. A galera toda louca pra dançar meu pacadão. Vem doidão, vem doidão. A galera toda louca pra dançar meu rodo. Chegou o fim de semana, eu quero é curtição. A galera toda louca pra curtir meu porrozão. Avisa pra galera, pra levantar poeira. Vamos dançar forró e cair na bagaceira. Avisa pra galera, pra levantar poeira. Vamos dançar forró e cair na bagaceira. Chegou o fim de semana, tem um whisky e cerveja. A mulherada louca pra cair na bagaceira. Avisa pra geral, hoje vai ser quiseiro. Misturado com forró e vai sempre manter. Vem doidão, vem doidão. A galera toda louca pra curtir meu pacadão. Vem doidão, vem doidão. A galera toda louca pra curtir meu porrozão. Essa é mais uma que vai tocar nos seus paredões, hein? Alô, Vilma Ferreira. O Moral do Picatinhos. Estourou, papai. Eu morava na cidade, montei lá do interior. Lá conheci uma morena que o rocker apaixonou. Ela é maravilhosa, descabelo cacheado. Gosta de vaquejada e também de corregado. Usa chapéu botinho, seu estilo é diferente. Gosto de dançar forró e cair na bagaceira. Usa chapéu botinho, seu estilo é diferente. Gosto de dançar forró e cair na bagaceira. O nome dela é Rosilene. Gosta bonita e caprichada. É de família humilde que continua vaquejada. O nome dela é Rosilene. Gosta bonita e caprichada. É de família humilde que continua vaquejada. E o vaqueiro apaixonou. E o vaqueiro apaixonou. E o vaqueiro apaixonou. O sorriso da morena que o vaqueiro se encantou. E o vaqueiro apaixonou. E o vaqueiro apaixonou. E o vaqueiro apaixonou. Se a morena for embora, aquele morre de amor. E o vaqueiro apaixonou. Já coloquei a salva, meu cavalo alazão. Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão. E acompanhei a bebida e convidei que a mulherada tem churrasco no vaqueiro. Hoje tem vaquejada. Hoje tem vaquejada. Hoje tem paredão. Meu churrasco no vaqueiro. É só a expectação. As milhão e filhas, meu cavalo alazão. Hoje tem vaquejada. Lá no sítio vaqueirão. Hoje tem vaquejada. Hoje tem paredão. No churrasco do maquilho, nessa ostentação Daqui as meluquilhas, estava o alazão Hoje tem maquilhada lá no cinto maquilão A onda padrão, Vilmar, prepara o parelhão Que batalha o cidadão, estourou papai Corró, sustenido, te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins Não fiz que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhora, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins Eu não sei o porquê, se for eu sem querer E você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu sou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu sou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em Tocantins Você entrou em minha vida, me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê, se for eu sem querer E você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se for eu sem querer E você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Moleque de padrão, a partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Vamos moleque chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Tá gravado na memória Não isso é tu jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu vou de volta Da minha família em Tocantins Agora eu vou de volta Da minha família em Tocantins Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o Potência do Tocantins Esse é o divulgador moral Chama na bota A galera dos paredões Volta pra morrer Coloca a cela no meu cavalo E pro meu jibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada E volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu jibão de couro Tudo cheio disso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Pra uma solta de novinho Quando amanhece o dia A renda tava lotada O grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota A gente, ó Na roca errada Tem que ver Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruivinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada O mexe, 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 mexe O rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão O mexe, mexe, mexe O mexe, mexe Vai quebrando até o chão Pensa na lavada de swing Que bom, hein? Aumenta o som aí Simbora Oh, Fabiana No lado do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é a minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh, Fabiana Volta pra mim Alô, Lação Forrozeira Forrozão Henrique Dias Repertório de pegada Porque o velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tove E me mexe O arroço pra mim Forrozão Henrique Dias Repertório de pegada O velho Itaon Não fez que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família E mora no Tocantins Despedi de minha família E mora no Tocantins Estão gravado na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins